Esse jogo é muito bom. Pra você ter uma ideia, eu consegui personalizar um personagem muito igual a mim. Principalmente o corte de cabelo. Mano, também é igual. É igual, então... Eu estou falando de Ghost Recon Breakpoint. Eu adquiri esse jogo na promoção do Xbox Live Gold. Nesse jogo tem como personalizar as roupas, as armas, os cortes de cabelo e tudo mais. Eu achei muito top. Parece até que eu tô ganhando da Ubisoft pra falar isso aqui. Se você não me conhece, esse que vos fala é apaixonado em ser um atirador de elite. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer em jogos de FPS é jogar e ser aquele belo sniper. E pra me ajudar nessa jornada com grandes pousos de qualidade, eu chamei o Vander, que é um grande amigo. Se você não sabe quem ele é, ele é o segundo melhor youtuber do Brasil. Primeiro sou eu. Se não pensarmos assim... Esse jogo tem que ser muito estrategista. E por isso Vander e eu fomos os melhores estrategistas desse jogo. Ou não. Talvez as coisas não foi como muito bem planejado, mas vamos ver a seguir. Nossa missão aqui era simples. Era só defender uma mulher enquanto ela hackeava o sistema de segurança desse lugar. Mas aí é que tá o nosso segredo. A gente fez uma coisa simples se tornar uma coisa muito difícil. Vai, eu vou te fechar aqui e eu vou demicaldo. Ih, já viu? Tá lascado. Tem sangue, tem sangue. Tchau pro Z. Vai dar boa. Também eu quero ver você voar no helicóptero agora. Ah, eu vou usar o padrão Vander. Tá tão engraçado hoje. Chegando no local, já encontramos a mulher e iniciamos a missão. Só que essa missão bateu na gente mais do que a Alemanha em 2014 contra o Brasil. Uma piada bem gostosa. Você não tá ligado na ação e na bagunça que isso aqui vai virar. Porque vai aparecer muitos inimigos. E a mulher que a gente tem que proteger está totalmente exposta. Vai morrer, ele está muito exposto. Olha o helicóptero, o helicóptero. Quando eu falava desse helicóptero a primeira vez, eu não imaginava que ele ia ser uma pedra no nosso sapato. Devido ao nosso posicionamento ruim, ele contribuiu muito pra que tudo desse errado. Não, não vai dar pra se curar agora não. Ih, tem um pesado lá. Abaixa muito tiro. Tô me curando, tô me curando. Meu Deus do céu, o BR. Ele correu um pesado tirando em mim, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. O helicóptero também tá me tirando, eu acho. Lascou, lascou. Eu não quero morrer. Ah, pra variar morriu. Toma. Uma, mano, mais uma. Agora eu vou morrer também, o helicóptero tá descendo bala aqui. Vai nada, vai nada, vai nada. Também que os caras parecem eu atirando. Ai, vai me derrubar de novo. Ah, mano. Já veio. Relaxa, relaxa, quase no jogo aí. Como iríamos resolver esse grande problema? Eu tive uma grande ideia quando eu percebi que tinha um helicóptero ali perto da onde a gente estava. O único problema é que ele é um helicóptero de transporte, então ele não tem como ficar pilotando e atirando. Precisa um pilotar e o outro atirar. Deixa eu conferir, mas é de transporte, eu acho. Ele tem minigun, cara. Então dá pra ficar nela. É, então nós vamos tentar... Eu vou iniciar a missão, aí o piloto só atira, porque tem a mira melhor. Então vai. Nossa ideia tinha de tudo pra dar certo. Se a hélice não tivesse pegado na parede e ido pros ares. Bora, não consegue. Bora, toma atirador. Ah, estourou a s. Beleza, hein? Cortar missão. Nossa, velho, ainda é possível, cara. É, é, é. Ah, morri. Essa missão é chata demais. Não, peraí, nós temos que fazer certo. Vamos fazer o seguinte. Revoltado com todas essas tentativas frustradas, eu resolvi colocar todas as minhas habilidades como um franco-atirador em prática. Combinei com o Vander que eu ia subir e ficar posicionado nesse local até que os inimigos viessem. E aqui eu ia ter mais visão do helicóptero pra poder destruí-lo, sendo que ele era o nosso principal alvo. Botãozinho, ó, tá vindo o L, tá vindo o L. Dá duas snipadas nele aqui, já era. Ai, ah, ah, não, os caras me derrubaram mesmo assim, velho. Parabéns, viu, seu cocô? Não, não, não. Sacanagem, bicho, sacanagem. Deixa você reviver. É, pode ficar aí. Tenta matar os bosses, sei lá. Vou tentar pegar o helicóptero. Ah, a mulher tá vindo aqui, velho. A mulher não, os cabras tão vindo a mulher. Nossa, tão sepando o tiro aqui. É que esses bots que tão vindo, eles não são os comunzinhos, né? Eles dão bastante dano. É que eles mascararam lá com uma roupa, né? Levei. Nossa, que bala. Toma. Mataram a mulher. Largaram uma bomba na mulher. Nossa. Dois horas depois. O helicóptero, deixa comigo. Beleza. Ih, então me atirando já. Seringa, seringa. O helicóptero tá de pé ainda. É, eu sei. Tá demorando, velho. Ah, agora eu vi vantagem. Virou galera agora, hein? Tá vendo uma galera? Eu tô com pouca vida, velho. Ah, mentira, cara. Vou descer, vou descer. Segura. Sou o louco. Aguenta não, mas a gente tá quase... Ai, o drone me viu. Caraca. Ô, demora pra levantar. Ô, mano. Bum. Bum. Ai, velho. Não acredito, mano. Nossa, que saco, velho. Isso é que eu fico. Então, meu amigo Vander teve a brilhante ideia de posicionar o helicóptero de frente pra galera que chegava. Caraca, agora isso eu cobrava, mano. Vamos ver se... Acho que vai dar certo. Agora pode vir até um dinossauro que vai pra barra. Eu acho que agora vai. Olha lá, tá vendo a galera. Ah, os caras tão vindo atrás da antena. O cara da área tá atirando em mim. Bora, vai. Nossa, o cheiro da menina não pega, mano. Vai, vou atirar no helicóptero também. Tá descarregado. Boa. Vou pegar os caras lá embaixo. Ô. Ah, cara... Ô, sacanagem. Caralho no seu helicóptero? É. Depois de quase uma hora tentando fazer essa missão, finalmente conseguimos. Até passamos por um susto porque a mulher ficou meio assustada e a gente não entendeu se era pra continuar ou não. Ah, tá zoando. Vai começar tudo de novo? Ah, não. Deu certo, velho. Deu certo, velho. Finalmente, tudo dando certo. A gente só tinha que levar essa mulher até o ponto de controle. Já tava tudo certo. Tínhamos o helicóptero e um bom piloto. Só que eu não imaginava que o meu grande e querido amigo Vander ia voar tão baixo e levar a missão pro brejo. O que é isso? Você vai pra caralho. O que é isso? O que é que você fez? O que é que aconteceu, mano? Não, não, não. Isso foi fazer graça, né? Não, cara. Eu fui voar baixo, velho. Porque tinha uns caras olhando, mano. Foi fazer graça. Tchau, tchau. Tchau, tchau.